Sim, multiclasse! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vocês estão vendo, né? O que é isso aí? É um orc, um meio orc, bruxo e bárbaro, talvez? Eu acho que é bruxo e bárbaro, eu chutaria isso, chate. E aí, tudo bem? Tá falando o Patife, vamos falar sobre o que eu acredito ser a última ou a penúltima grande nota, né? Grande resumo de Baldur's Gate 3, mano. Então a gente vai ter algumas coisas pra falar, como por exemplo desse meio orc aí, e também, como por exemplo aqui, este druida, na verdade ele é um druida nível 4 e um bárbaro nível 2. É isso? É isso mesmo, um druida nível 4, um bárbaro nível 2. Isso aqui é um pouco da nova interface de construção de personagem e muitas outras novidades no vídeo de hoje, do Últimas Notas do Baldur's Gate 3. E esse final de semana eu começo os vídeos de builds, mano. Não bem builds, mas vai ser mais de classes. Então não deixa de se inscrever aqui no canal pra... Olha a tatuagem desse druida, que foda, mano, que personagem irado, né? Se é louco. Então não esquece de se inscrever pra mais conteúdo e vamos pro vídeo, porque vai ser um conteúdo bem interessante, eu acho que bem legal. Bora começar então falando sobre a questão de criação de personagens, mano. Sim, eles estão falando que realmente ela tá ampliada, né? A gente já conversou sobre isso aqui no último vídeo, se você não viu. Mas é mais exatamente sobre o porquê que você cria o seu personagem, porquê que você dá personalidade pra ele, né? Então você pode ser um herói, você pode ser um vilão. Então, isso, e sobre ser vilão, a gente não tá nem falando do Dark Urge, tá? Porque o Dark Urge é uma outra linha de história, né? A linha da psicopatia mesmo. Mas você pode ser um herói, um vilão ou um Ed Sheeran, um bardo viajando pelas estradas de Fire 1 com seu fiel alaúde e uma escuridão interior mal escondida que rói apodrece, né? Então tá aqui um pouquinho... Ah, lembrando isso que tá tudo em inglês, tá? Eu traduzi pelo navegador e tô resumindo aqui pra vocês. Então é só alguns exemplos de como que a gente vai ter personalização, né? De como que a gente vai poder melhorar o nosso personagem. E aí tem também a questão da heterocromia, né? Então a gente vai poder mudar a cor de um olho só, piercings, ele já mostra aqui a barrinha do vídeo. E tudo isso aqui a gente já mostrou no vídeo falando sobre classes, sobre a criação de personagens, se você não viu, é o último vídeo. Aqui a gente vai pra um lugar que tem muitas dúvidas, que é o Multiclasse. Mano, vamos lá. Multiclasse é muito difícil de fazer no D&D, em geral, tá? Por que ele é muito difícil? Porque, tipo assim, se você pega, tipo, 5 níveis de bardo, tá? E um nível de bárbaro, não quer dizer que você vai ser um bárbaro nível 6. Quer dizer que você vai ser um bardo nível 5, bárbaro nível 1, entendeu? Qual que é o negócio? Por que o Multiclasse é tão legal? Porque quando você pega uma classe do Multiclasse, você, por exemplo, consegue fazer um mago que consegue usar armaduras pesadas, tá ligado? Você pega, tipo, um nível de paladino e 6 níveis de feiticeiro. Ah, 5 níveis de feiticeiro. Você vai ser um personagem nível 6, você vai poder soltar bolas de fogo e você vai poder usar uma armadura pesada. Só que muitas coisas se contradizem quando o assunto é D&D, como muitas habilidades, muitas coisas não funcionam juntas. Então, o Multiclasse é muito difícil, tá? Então, eles estão, por exemplo, falando aqui, ó, o Multiclasse realmente muda o jogo e muda. Tanto que no D&D, isso aqui é uma regra opcional. O mestre, se o mestre quiser falar, mano, não aceito Multiclasse na minha mesa, os jogadores não podem fazer Multiclasse, tá? Então, o que eles, inclusive, falam aqui nessa matéria? Primeiro de tudo, que eles, primeiro, recomendam que se você não sabe mexer muito com Multiclasse, evita, a princípio, pra não atrapalhar tanto. Mas, você não precisa ter medo, porque você vai ter o recap, né? Então, a gente vai poder zerar o personagem. E quando a gente zerar o personagem, a gente vai manter só a raça dele, tá? Então, é a raça e a história, no caso, mas tudo da classe vai zerar. Então, você vai poder reconstruir o seu boneco livremente, tá? E aí, eles falam aqui, ó, que tem questão de prática, né, e tudo mais. Mas tem uma mudança muito doida. Pra fazer Multiclasse do D&D, você precisa ter uns pré-requisitos, tá? Então, tipo assim, pô, você fez um bardo, e aí, pra você ser paladino, pra você ter, tipo, nível 3 de bardo, nível 1 de paladino, às vezes, você precisa, por exemplo, até, acho que o paladino, por exemplo, é um pré-requisito de força, tá ligado? É um negócio assim, eles tiraram isso, tá? Eles tiraram, aqui eles estão falando, eles removeram os pré-requisitos de pontuações de habilidade. O que que isso quer dizer aqui, ó? Portanto, não há mais necessidade de levar seu carisma a um irritante 13, se você decidir fazer um pacto de alma com uma arquifada brincalhão ou um demônio perigoso. Acho que eles estão fazendo isso aqui porque o bruxo, por exemplo, precisa de carisma, né? Então, mano, você quer ali fazer um pacto com um demônio, você precisa virar bruxo, um nível, e antigamente, no D&D, você precisa do pré-requisito e no Baldur's Gate 3, você não vai precisar de pré-requisito, mano. Subiu de nível, quero virar agora bruxo, você vai clicar e vai ter as coisas do bruxo ali na sua disposição, tá? Só que eles tiraram tanto esses pré-requisitos, que agora, meu irmão, se você quiser fazer um personagem, o nível máximo é 12, mas se você quiser fazer um personagem nível 1 de mago, nível 1 de guerreiro, nível 1 de paladino, nível 1 de bardo, nível 1 de tudo, Se você quiser fazer um personagem com todas as classes, mano, dá pra fazer. Ou seja, a cada nível, você vai ter uma opção de escolher uma classe diferente para gastar pontos e começar a criar um personagem multiclasse sobre medida das combinações possíveis e recomendamos que você tenha experiência anterior como jogador de D&D pra aproveitar o máximo esse recurso. Mas se você decidir distribuir uniformemente todos os seus pontos em todas as classes, sem nenhum motivo estratégico, há uma conquista pra isso também. Resumidamente, se você fizer uma salada, tá? Fizer tudo... Isso vai ser uma bosta! Mas vai funcionar. Você acredita? É isso mesmo que eles falaram aqui? Então, provavelmente, vai ser um negócio que, quando você bater nível 12... O que eu recomendo? Bater o nível 12 com uma classe só, a sua primeira vez jogando, quando você chegar no nível 12, resete seu personagem, coloca um ponto em cada classe só pra liberar a conquista, e aí vai testando mais pra frente. Mas eu recomendo, realmente, apesar de multiclasse, eu sei que é um negócio que interessa muito a galera. Tomem cuidado, principalmente na sua primeira experiência de Baldur's Gate. Eu vou colocar aqui algumas builds de multiclasse, que eu já tô desenvolvendo algumas. Porque, aqui, de novo, eu tô tendo que desenvolver essas builds, porque não adianta só ir na internet e pegar, por exemplo, builds de D&D. Por quê? Primeiro que o level cap é 12. Se você for procurar builds de D&D multiclasse na internet, você vai ver que a maioria das pessoas usa como base o nível 20, né? Que é o nível mais alto do jogo. Então, não adianta você pilhar nisso. Outra coisa... Nossa, do nada a música fundamental. Outra coisa, não adianta você pilhar, então, no multiclasse, por causa de fazer builds na internet, por causa disso. Então, eu tô mesmo desenvolvendo minhas builds. Eu já desenvolvi duas, tá? E eu tô no caminho da terceira, e eu sei que vão ficar boas, eu sei que vão ficar legais, pensando no level cap 12, pensando no não ter as barreiras, e também pensando em não demorar muito. Porque, no final das contas, do nível 7 pro 8 demora muito. Então, a gente vai ter que desenvolver um negócio pra ficar interessante, pra você ir grindando, e eu já estou fazendo isso. Mas, também é um negócio pra poder brincar à vontade. Não precisa se preocupar. Certo? Aqui, agora, só resumindo a matéria, pra vocês verem que eu não tô pulando nada. Essa parte aqui, ele tá falando sobre a questão de poder remontar a sua classe. Eles falam aqui, realmente, ó, queremos facilitar a sua experiência. São 12 classes, 46 subclasses, e agora multiclasse. Cara, a gente tá falando aqui, chutando baixo, tá? De mais de mil combinações de personagens diferentes, mano. Então, eles tão falando que é normal as pessoas errarem, então, por isso, você vai poder reiniciar toda a sua build do ato 1. Eles citam aqui um NPC em particular que já era útil no acesso antecipado, e ele vai se tornar ainda mais útil. Eu acho que é aquele deus da morte, que permitiu a gente reviver os personagens, e também fazer respec de build, tá? Além de tudo, um negócio que tem bastante gente com dúvida são os mercenários, os Hyrelings, né? Então, a gente consegue aqui, realmente, ver nessa imagem os Hyrelings, né? Que estão disponíveis aí no jogo. O que que eles falam? Que são personagens, tem todas as classes e raças, pra você poder montar o seu grupo da maneira que você quiser. Eles têm nome, mas eles não têm lá muita personalidade, eles não têm história, numa história muito profunda. Talvez tenha alguma coisa, creio eu, porque aqui eles colocam, tipo, né? Que ele viveu anos como um mercenário, enfim. Então, aqui tem um pouquinho da descrição do seu personagem, né? Do mercenário. As habilidades dele que ficam no outro canto, caso você queira deixar o seu grupo, né? Que ele se encaixe no seu grupo. Enfim, você tá liberado pra contratar mercenários à vontade, a qualquer momento do jogo, tá? Eles falam que são 12 Hyrelings, né? Disponíveis pra recrutar, um pra cada classe, cada um com nome visual, raça, e pode ser respeitado, é o... é... 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 recetado a qualquer momento, né? Arrumado a qualquer momento, certo? E aí, como eu falei, os personagens ali, os mercenários, beleza, eles são criados, tem nome e tudo, mas existem os personagens de origem, né? Que a gente já teve contato com alguns deles, que nem o Astarion, a Umbralma, né? Que é a Shadowheart em inglês, aqueles personagens que são nossos companions, que você pode se relacionar romanticamente com eles, você pode conhecer a história deles, eles também serão personagens jogáveis, sim. Então, a melhor experiência que eu recomendo particularmente é que você crie o seu personagem do zero, tá? E com esse personagem do zero, você desenvolve o relacionamento com eles. Na sua segunda gameplay, pegue um deles. Eles são considerados os protagonistas do jogo, né? Então, esses aqui são os personagens que têm uma história já escrita, um passado escrito, e tudo isso você vai descobrir com essa experiência, tá? E eles são, como o jogo falou, os protagonistas... Eles aqui falam, mano, como os protagonistas do jogo são os companions, são os personagens de origem, tá? Além disso, eles colocaram o Dark Urge, né? Sim, uma vontade obscura, né? Que é o personagem psicopata. Eu fiz um vídeo falando só sobre o Dark Urge aqui também no canal. Acesse aí a playlist no topo da descrição e vai lá dar uma olhadinha, porque eles fizeram todo um processo muito legal. Eu não sabia disso, mas eu vi essas lives do Blood and Baldur's Gate, eu não tinha entendido. Eles fizeram o pessoal investigar uma série de assassinatos e aí a série de assassinatos levava ao Dark Urge, que agora eles revelaram no último Panel from Hell, que é a terceira história jogável do jogo. Então, você tem uma história neutra, na qual você interage com os protagonistas do jogo. Você tem como jogar com os protagonistas, né? Que eu tô colocando como uma segunda história, mas você tem aquela lista de personagens pra saber tudo sobre eles. E você tem o Dark Urge, né? A vontade sombria. Então, ele é um personagem totalmente personalizável, né? Isso é bem legal também falar. Totalmente, tá? Porque todo mundo tá jogando sempre de draconato com ele, mas ele pode ter qualquer raça, qualquer classe, seu nome, tudo. Você vai montar esse personagem, você vai ter que lidar com a questão do girininho, né? Eles falam com o girino, mas é do bichinho lá na nossa cabeça, né? Os vermezinhos. E, além de tudo, você tem esse subconsciente seu que projeta esses desejos malignos, né? Em você. E aqui a gente tem, então, já apresentaram, isso aqui apareceu no último trailer, esse personagem aqui, o Celeritas Fel, que vai ser um servo vil e leal que vai te ajudar a te guiar por esse caminho aqui, né? Tem essa imagem que parece que ele tá influenciando, mas pela descrição aqui parece que eles dois vão ter um tipo de relacionamento, não sei, não tá muito claro ainda exatamente se ele vai ser só a sua influência, enfim, né? Além de tudo, o Dark Age pode formar relacionamentos românticos. Sim, então vamos falar sobre relacionamentos românticos. Teve aquela polêmica do urso? Eu nem ia fazer vídeo falando da polêmica do urso, mas depois a gente faz um vídeo conversando sobre a polêmica do urso em si, tá? O mais importante que era passado naquele momento é como que os relacionamentos vão influenciar na história do seu jogo, tá? Então você vai criar um relacionamento, os personagens vão poder ficar juntos, vão ter realmente um romance, mas não é só uma historinha de romance. O que eles disseram é que isso vai ser um leque para histórias e situações muito adversas no jogo, tá? Então a partir do momento que você se relacionou com um personagem, que você criou uma história de amor, pode ser que você faça algo que decepciona essa pessoa, pode ser que essa pessoa te ama e tanto que ela tente te matar. Vai ser um jogo com cenas de sexo explícito, não explícito, porque eu acho que não vai mostrar necessariamente o sexo em si, né? Mas ele dá todo aquele sinal, as vezes eu tive uma cena em live que eu até cortei por via das dúvidas, né? Mas... ainda assim, eles falam que vai ter um jeito meio que dar uma censurada nisso para ficar mais tranquilo para live streams, tá? Então se você vai jogar aí na sala com a família, com a vozinha do seu lado assistindo, toma cuidado com algumas coisas que podem acontecer no jogo, mas de todo jeito existe sim um jeito de dar uma censuradinha nisso, dar uma aliviada nessa parte. O que estão dizendo, a galera que jogou lá, é que tanto as cenas de romance quanto as cenas de violência do Dark Urge são embaçadas, tá? É realmente bem explícito a parada, é um negócio que fica bem... tem uma galera que dá até uma assustada, então fica um alert aí para todo mundo que for jogar o jogo, tá? Por último, aqui eles mostram um pouquinho... Na verdade, mostra um negócio mais legal por último. Eles falam um pouquinho sobre a alquimia, tá? A alquimia já tem mais ou menos um sistema de criação de coisas no jogo, mas a alquimia vai ser um pouquinho mais complexa do que o que a gente já viu, tá? E aqui tem outro spoiler que eu gostei bastante que é a barrinha ter mais um andar, né? Espero que isso aqui seja personalizável para a gente ter bastante controle sobre a nossa barrinha, né? De comandos aqui, tá? Outra coisa que está bem legal também são os retratos, né? Vocês perceberam que os retratos estão bem bonitos, né? Aqui nesse grupo está aquela mina nova Bárbara lá que ficou aprisionada no inferno por 10 anos, é uma personagem de origem, a Leisel, a Shadowheart e aqui provavelmente o personagem criado, mas o grande destaque aqui, né? Tem esses spoilers... Ah, o mapa, mano! O mapinha melhorou bastante também, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês que eu dei um zoomzinho mas só para vocês verem ali. Olha o mapinha! Pô, que belezinho que ficou aquele mapa, hein, senhoras e senhores? Olha ali no cantinho direito, muito melhor. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom ainda maior aqui nele. Olha, bem mais visível, né? O mapa atual ele é bem ruim de enxergar e tudo mais. E aqui a gente tem aí a parte de alquimia, tá? Que é uma ferramenta nova aí no game também. Ela já, como eu falei, tem um processo ali de criação, se você jogou, você conseguiu, por exemplo, pegar uma lança e construir ela. Já tem um crafting ali bem leve, mas aparentemente o negócio vai ficar bem mais complexo, né? Você vai ter a receitinha dos elixires aqui, né? Então, por exemplo, está usando um elixir do Colossus aqui, aparece a receitinha, tudo que você mistura e você pode craftar. Você também pode extrair ingredientes, né? Então tem todo esse processo aí de alquimia, o que é bem legal, né? O que também mostra para a gente que provavelmente vai ter uso de alquimia no futuro. uma classe que tem bastante gente já na expectativa aí é a do artífice, né? O artífice depende, tem vários caminhos de artífice, tem várias coisas para acontecer, mas é só que a gente vê que realmente tem alguns sistemas que podem ser muito aprofundados e que por si só já começam extremamente aprofundados. Certo? E aí a gente tem agora o terceiro grande vilão de Baldur's Gate 3, por isso que eu tive que ir à telinha, né? O primeiro grande vilão de Baldur's Gate 3, a Orin, pelo que eu vi, mano, é o pessoal que jogou os outros jogos de Baldur's Gate, tem um contato, já conhece essa personagem, tá? Então vai ser bem legal, dizem que a história dela é bem legal, a dubladora dela é a Maggie Robinson que dublou, por exemplo, a Lady Dimitrescu, assim, é o terceiro vilão, o jogo vai ser dividido em três atos. Ah, eu bati, fechei três atos, pouco! Mano, em um ato eu joguei 100 horas e depois de 100 horas eu fiz uma parada que eu nunca tinha feito. Com 100 horas, rolou um comentário de alguém esses dias me ensinando a ver a parte de livro de magia. Então, assim, um ato, ele é grande, mas o que os devs falaram é que o ato 2 é muito maior do que o primeiro e o ato 3 é gigante... Os caras disseram que ele é gigantesco, tá? Então, assim, se prepara pra muito jogo, tá? Ah, quero focar na campanha? Provavelmente você vai zerar esse jogo aí em 70, 80 horinhas. Mas agora, explorar todas as alternativas, todos os caminhos, aí a gente tá falando de um jogo que eu chutei entre 300 horas a 500 fácil, tá? Porque se já tem gente com mais de mil horas no beta, pra quem gosta de fazer tudo, o bagulho vai ser louco, tá? E aqui tem também uns detalhezinhos sobre o multiplayer cooperativo em tela dividida, tá, chat? Ó, como vocês podem ver aí, esse aqui é uma ceninha bem interessante aí do multiplayer competitivo, né? Aliás, do multiplayer cooperativo, onde fica claro que cada um vai poder fazer o que quiser na cidade, né? Aqui a gente consegue ver, por exemplo, no quadrinho, que essa personagem está aqui em diálogo enquanto este mago, né? Está correndo pela cidade aí, creio eu, que Baldur's Gate. Então, ah, Patife, qual que é? Eles também deram um pouquinho mais de detalhes sobre isso aqui. Quero jogar, Patife, tô aqui na minha casa jogando, pô, meu brother colou aí, quer jogar comigo, como que faz? Tô aqui na TV jogando no meu, a princípio só no Playstation, né? Mas em breve vai ter Xbox também, mas tô aqui aí, mano. Seu amigo vai pegar o outro controle, vai ligar, e ele vai entrar no seu jogo. Quando ele entrar no seu jogo, ele vai poder ou escolher algum dos companions, né? Então, algum dos personagens de origem e tal, ou ele vai poder, parece que, criar um personagem também. Foi isso que eu entendi do textinho aqui, certo? Então, os jogadores compartilharão a maioria das informações que o jogo fornece, com notas de dinheiro, né? Pontos de inspiração são compartilhados também. Tá, porque eles falam aqui que você vai poder escolher, né? Cada um dos personagens jogáveis do Origin pode ser escolhido apenas uma vez, ou se preferir, você pode moldar a sua própria criação. Eu não sei necessariamente, tipo assim, se você vai moldar a sua própria criação, fica estranho, né? Se você vai entrar e vai poder criar um personagem e já engatar ali, ou se você vai só poder pegar o Origin e mexer nele, né? Não tá muito claro, mas eles colocam que realmente é uma parte muito legal do jogo, que você vai ter dominosa e vai descadear cadeias de eventos completamente diferentes quando você jogar em multiplayer. O que eles estão falando é que o jogo cresce e enriquece muito quando ele é jogado no multiplayer, tá? E os inventários são compartilhados, mas existe um esquema pra você que tem aquele amigo, eu tenho, a gente tem uns amigos que roubam o baú dos outros, vai ter um sistema de você poder, a pessoa do jogo vai poder trancar um baú, trancar alguns itens para que os seus amigos lá, aqui ó, uma opção de bloquear seu inventário de seus amigos ladrões, né? Pra um cara não entrar no seu jogo e simplesmente te sacanear, né? Aqui eles estão falando de novo sobre a amplitude e profundidade das suas escolhas, então as coisas que você fizer vão desencadear coisas que vão desencadear coisas que vão desencadear coisas, são mais de 2 mil personagens interativos diferentes, com base em sua espécie e classe escolhida e um caminho dourado que leva mais de 80 horas pra ser concluído, tá? Então é isso, o caminho dourado é o caminho da campanha aí, né? Pelo que eu posso imaginar, você pode esperar descobrir uma quantidade impressionante de conteúdo inédito em seu segundo ou até mesmo terceiro gameplay, tá? Deixa eu ver se tem mais... Ah, é, aqui eles explicam um pouquinho da questão do jornal que a gente já falou, então a partir do momento que você começar a fazer coisas dentro de Baldur's Gate, o jornal vai noticiar o que você tá fazendo, isso pode te influenciar positivamente ou negativamente no quesito renome, né? No quesito notoriedade, porém, você pode entrar no jornal e modificar as coisas que estão no jornal, mano, sim, então você pode pegar de algum jeito e modificar as notícias que vão chegar nas pessoas e que vão te tratar diferente basado na sua influência midiática. Olha que loucura, né? Isso é muito doido também. E aqui tem mais algumas coisinhas, mais pra questão de live stream, né? Então, com certeza eu vou streamar, eu já falei que eu vou criar um save só pra jogar em live, se você não me segue ainda nas lives, segue lá na Twitch, mas você vai encontrar novas opções no menu de opções como pra você poder streamar, mostrar nudez cinematográfica e mostrar genitais. Então você pode simplesmente apagar isso aqui e fazer a sua live stream tranquila, eu devo jogar com isso desligado, tá? Na live, em off vai ser ligado. Oita, que safadinho! Mas é pra eu ter experiência completa em off também. Mas na live pra você ficar tranquilo, pra você poder assistir com a Tia Lourdes aí na sala, não ser um problema. Certo? E tem a ferramenta, tá? Que já está instalada no meu canal da Twitch, que vocês vão poder ver o meu grupo, né? Como estão os meus personagens e além de tudo vão poder acompanhar as missões e votar nas opções de diálogo. Já aconteceu na última live, foi legal, eu não usei a ferramenta, mas eu vou configurar direitinho quando o jogo sair, quando for a ferramenta final, pra gente ter esse tipo de informação. Além de tudo, acho que é importante falar que agora o PC não tem mais aquele acesso antecipado das 72 horas, afinal de contas o jogo foi adiantado, né? Um mês praticamente. Então, não tem mais 72 horas, todo mundo vai poder jogar pela primeira vez no dia do lançamento, tá? Por outro lado, a versão de Play 5 aparentemente, não sei como é que vai ser ou não, mas enfim, é isso. Depois que a gente... Vamos focar no lançamento de PC. Daqui um futuro a gente olha pro lançamento de PlayStation 5, certo? Espero que isso tenha dado uma cobrida em tudo que foi passado pela Larian. Eu acho que são informações bem legais. Aqui a gente já tem uma interação aí do Astarion com a Umbrauma, né? E ele mordendo ela. Então, assim, mano, eu acho que isso aqui foi muito legal pra gente realmente entender a dimensão do game. Vai ser um jogo gigante, essa é a ideia mesmo. É que seja um jogo enorme, é que seja um jogo com muitas possibilidades, é que seja um jogo que a gente vai mergulhar, a gente vai criar uma história ali dentro e quando a gente sair a gente vai poder contar mano, você não sabe o que aconteceu comigo hoje lá no game, tá ligado? E aí seu amigo que tá jogando vai falar caraca, isso não aconteceu comigo. Eu acho que isso vai ser uma experiência bem legal pra gente compartilhar ao longo de bastante tempo, hein, mano? Vamos torcer também pra que num futuro aí, agora depois de um aninho eles já comecem a anunciar DLCs com aventuras, com personagens, com livros novos, né? Então a gente tem bastante classe pra entrar. Bastante classe não, classe a gente tem algumas, mas tem bastante raça de personagem pra entrar que pelo jeito vai ser um negócio que vai contar muito sobre a história, né? Enfim, a gente vai ver em breve essas novidades. Mas e aí? Deu pra esclarecer? Ainda tem dúvida? Manda nos comentários. Não esquece de conferir a playlist com tudo que eu já postei aqui de Baldur's Gate no canal. Tamo junto, obrigado pelo carinho, obrigado pelo feedback e agora no final de semana eu acredito que eu começo os vídeos com foco nas classes, nos personagens pra ajudar você aí desenvolvendo a sua ideia de personagem pra quando o jogo lançar, tá bom? É isso, obrigado pelo carinho, tamo junto, um beijo, até a próxima, é nóis e tchau.